MÚSICA MÚSICA Já voltou na velocidade, Angel tem que invadir a grande área, tem três pra cima dele! MÚSICA E tudo que vem com a primeira chegada mais forte. Rola dividida fica mais na frente. O primeiro jogo ficou com ela, deixei com o Bé-da-Rona. Mas feito na frente, jogado, virou, fez a parede, fez falta de trajetória. Vai lá fora. Eu vou com a delante. Boa virada, visão, na direita com o Isaac. O campeonato da Boa. Dia e a tarde, fez. E a dobra, o Bé-da-Rona, joga. E a dobra, o Bé-da-Rona, joga. E o Bé-da-Rona, joga. E o Bé-da-Rona, joga. Olha que vem, passa a primeira. Chegou para o Gustavo, também. Luan protege bem, tocou com o Caio. E o Bé-da-Rona, joga. 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 O Bé-da-Rona, joga no solo. Dois na marcação, conseguiu fazer a volta. Na hora de fazer o passe, acabou errando, mas insistiu contra o Adelã e ficou com ela. E evitou a saída. 5 a 1 para o Mirasol. Por aqui, 3 para o Corinthians, 0 para o Juventus. 4 minutos de atleta. Não, Léo Santos se apresenta para receber. Ele prefere o passe por elevação. Feito na marcação da condução, chegou primeiro. O Bé-da-Rona, joga no campo de defesa. Caio. Na jogada do campo de defesa, o Caio, na vida. Oliveira. Não cruza. Esticou todo ali o caminho. Ficou. O Bé-da-Rona. O Bé-da-Rona. O Bé-da-Rona. O Bé-da-Rona. Acabou dando um texto do Milho. Mas vem, mais uma vez, o Juventus trabalhando agora pelo lado direito do seu ataque com o Filipinho. E irá correr no final de semana justamente para defender a sua liderança. Esse não há. O Bé-da-Rona. O Ricardo vai passar. O Bé-da-Rona. O Bé-da-Rona. O Bé-da-Rona. O Bé-da-Rona. Só que passa errado. A bola sobra com o Willi. Dentro de mais. Olha o combate. O Bé-da-Rona roubou. E já liga o contra-ataque na porta esquerda. O Bé-da-Rona. O top-0 do Rian. Ele chama quando a Bim vem da condução da jornada. Espeta um pouco de ataque legal. Chega na cobertura ao Baderão. Ação. O corte acontece por parte do Jorge. Começa a mil por hora. É grande jogo para você curtir. Nossa, pega a rada, tá bom? O solta o bicho. A bola ainda sobra com ele. Que isso vai trabalhando e carota. E aí Aqui está.